Fantônio tá de volta aqui, ó. Agora a gente fala de um flagrante policial lá na cidade de Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha. Dois homens e uma mulher, eles foram presos no momento em que recebiam uma encomenda, Lamonier. Eu recebi na encomenda. Uai, na encomenda, você não pode receber encomenda. Não pode, eu recebi encomenda de um tênis. É. Agora, eles receberam encomenda de notas de 20 reais. Notas falsas. É o repórter Fantônio Pesca que tem informações. Recebi uma encomenda ontem, Fantônio? Um tênis. Chegou lá, mas eu paguei. Tá tudo certinho. Paguei não, passei o cartão, né? Vou pagar ainda. Agora, chega pela... lá encomenda com nota falsa, Fantônio? Que conversa é essa? Exatamente, Nicolás Mendes. Essa foi uma ação integrada da Polícia Federal de Governador Baladares com a Polícia Civil de Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha, onde foi detectada a possibilidade de entrega de um envelope contendo notas falsas de 20 reais. Aí, a equipe coordenada pelo delegado Ciro Roldão foi, primeiro, acompanhar a entrega dessas notas, a entrega desse envelope. E aí, na primeira tentativa, não foi possível porque não havia ninguém no endereço. Então, foi ofertada a possibilidade, foi levantada a possibilidade de que a pessoa a quem se destinaria esse envelope poderia vir à agência dos Correios, na área central, para poder retirar o envelope. E aí, novamente, foi montada uma... uma... uma ação controlada por parte do delegado, dos investigadores, para esperar essa mulher chegar. E aí, quando ela chegou, pegou o envelope. Quando ela saiu, ela foi interceptada, foi abordada pelos policiais. E aí, perguntaram para ela, o que contém nesse envelope? E aí, ela confessou, realmente, aqui contém o... notas de 20 reais. Nós temos aí as imagens do momento em que a mulher é interceptada, no momento em que os investigadores abrem o envelope para confirmar que realmente haviam as notas de 20 reais. Mas, espera aí, mas é a senhora que é responsável por isso? Não. Isso aqui, esse envelope, quem participa também dessa ação aqui, é o namorado da filha dela. E onde é que ele está? Ele está em tal lugar. Como é que é o nome dele? Dado o nome. Os policiais foram lá, chegaram no local, conversaram com o cidadão, falou, olha, nós estamos com a situação aqui, assim, 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 assim. Você confirma? Aí, ele confirmou, Nicometes. Mas, ele confirmou e ainda disse que havia um terceiro homem, um segundo homem envolvido nessa história. Aí, ele identificou quem era a pessoa, o local onde é que estava, os policiais foram lá também. E aí, com os três, foi possível esclarecer essa situação. Os três foram levados para a delegacia para serem apresentados à autoridade para os procedimentos específicos. Então, aí, Nicometes, uma ação importante da Polícia Federal de Governador Valadares com a Polícia Civil de Araçuaí para interceptar essa entrega de notas de 20 reais com suspeição de falsidade. Essa situação vai ser feita, aquele exame técnico para comprovar o ilícito e aí, as pessoas vão ter que se explicar para a justiça, não é, Nicometes? Então, sinceramente, eu nunca recebi desse tipo de envelope, nem quero. Mas, a ação importante aí, a integração, as pessoas acham que vão... Ah, detalhe, Nicometes, sabe como é que eles conseguiram essas notas falsas? Um deles disse que conseguiu as notas através de um grupo de WhatsApp, identificou até o administrador do grupo e disse que pagariam uma certa quantia. Essa quantia, pelas notas falsas, seria rateado entre os envolvidos. Agora, Nicometes, eles vão ter que ratear agora o advogado para poder tirá-los dessa situação. E, de rateado em rateado, nós vamos vendo aí a torpeza do ser humano, né? Os meninos aqui, não sei se você de casa está pensando nisso, mas os meninos aqui já estavam calculando quanto que tinha dinheiro falso, dividido por três. Que lucro que é esse? Mas, qualquer valor que fosse. E outra coisa, né? Que a polícia quer saber se é a primeira vez que fizeram isso, qual a frequência disso, se já tem o hábito de comprar outras cédulas, aonde que eles estão atuando, se a sonha era só aí, aí vai. Isso é o fio da meada, né? Fio da meada. E agora é gastar o dinheiro com os advogados aí e responder esse processo. Por que a Polícia Federal? Porque é um crime federal. É um crime contra a moeda nacional, né? Cruz credo, Fantoni. Nada de correspondência para nós, Fantoni. Paz para a sua aí. Paz para as correspondências, Fantoni. E você vai com Deus nessa estrada aí. Eu sei, Vitor Quir, viu? O almoço é para a minha conta. Onde é que você parar? É só mandar o valor que o Pix canta aí. Aqui não benga, não. E não vou mandar envelope para pagar almoço para você, não. Manda o Pix. Tudo conferidinho. Tamo junto. Fantoni pensa, ele gosta.